Olá pessoal, bem-vindo novamente ao canal Cozinhota e vamos dar agora continuidade ao nosso vídeo de como fazer enraizador de feijão e agora o feijão o enraizador em pó né a gente fez lá o enraizador de feijão passo a passo aí você viu que sobrou lá aquela pasta aquele composto aquela pasta de abogênia de feijão a gente pôr né aqui o resultado já usei aí para fazer umas 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 estacas agora pouco eu usei também o de tiririca aqui e e o em pó aí eu disse a vocês que iram mostrar o processo fazendo mas aí aconteceu um acidente agora pouco mas não tem errado não você fez lá todo o passo que eu lhe mostrei e sobrou né se bater no liquidificador sobrou lá aquele é quem não viu o vídeo dá uma olhada aí na playlist aí que tem mostrando passo a passo aí vem lá de como eu peguei o feijão né eu coloquei uma xícara de feijão para para cada xícara de que eu coloquei de feijão eu coloquei duas medidas de água deixei o feijão inchar após ele inchar eu retirei aquele acesso de água para não podrecer o feijão e ele germinou naturalmente dando só uma regada de vez em quando quando ele estava um pouco seco seco não né só para permitir que não secasse na verdade bom é após três dias ele germinou após germinar eu bati no liquidificador né coei com o coador e sobrou lá aquela aquela massa e eu pus para secar 3 dias no sol após secar esfarelei ela com a mão mesmo aqui eu vou até ter isso aqui ó ela ficou bem fininha certo bom isso aqui esse esse enraizado aqui em pó certo como você vai usar ele aqui 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 eu tenho algumas estacas aqui ó certo tem algumas estacas aqui que eu peguei vou mostrar para vocês como você está está usando aí a estaca de vocês aqui é uma estaca de arueira que eu fiz alguns está aqui agora a pouco é o pai de arueira tá aqui ó fiz um vídeo aí de como plantar arueira agora a pouco também aí eu aproveitei que eu tava fazendo umas estacas aqui eu vou fazer o o processo no caso aqui eu peguei o que um galho né esse galho aqui um galho jovem ainda que vigoroso que está crescendo é de 10 centímetros que foi que eu fiz retirei todas as folhagens dele certo que você vai tirar toda a folhagem certo aqui ó após tirar toda a folhagem eu vou deixar apenas essa tira essa copa daqui de cima corta com a tesoura se você não tiver tesoura pode cortar com uma faca mesmo e vai deixar apenas pessoal isso aqui ó corta as essas eu deixei quatro folhas se você quiser deixar duas também pode funcionar da mesma forma eu costumo na arueira né ninho e outras plantas frutíferas aí eu deixo duas folhas apenas como a arueira ela é bastante linhoso e não vai desidratar facilmente então deixei quatro folhinhas cortada ao meio certo e bota-se aqui ó onde eu tirei as folhas aqui ó certo aqui tá essas 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 feridas aqui ó daqui é onde vai se propagar as raízes aqui ó onde eu arranquei a folha aqui certo esse aqui foi um acidente aqui essa raspagem aqui não foi eu e agora você vai cortar o que vai cortar em diagonal aqui ó certo cortar nessa 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 posição aqui algumas pessoas é indicam para raspar de um lado e de outro aqui funciona mas eu eu tenho mais 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 resposta de enraizamento fazendo dessa forma aqui cortando na diagonal que eu aprendi lá com o pessoal já mais velho e ele nem usa em raizador e funciona a coisa certo bom você vai pegar aqui vai pôr aqui no seu raizador ok vai deixar lá o tempo necessário né não sei qual tipo de raizador que você usa se é o sintético ou a base de feijão ou de tirico qual seja o que for de benéva você vai deixar aqui o que por cinco por aliás de 30 a 30 minutos a uma hora após você vai e melar isso aqui com o pó certo aqui ó vai ficar dessa forma e vai levar direto ao seu o substrato o areia como você vai fazer está aqui que você vai levar na areia certo areia de construção misturada com o substrato ou esterico aqui lembrando que a maior proporção é de areia areia lavada certo tem que ser areia lavada areia de construção pode ver aqui ó aqui esse esse adubo é só por cima aqui ó embaixo aqui tem um pouco pouco compostagem aqui ó é mais areia de construção ok bom pessoal isso aqui eu tô usando eu fiz alguns testes funciona é bacana eu tava jogando fora né então eu tava usando como adubo jogando fora mas agora eu tô usando para que para fazer um raizador em pó isso aqui você pode guardar por até seis meses eu não indico você guardar até um ano porque um não foi testado ainda não cientificamente não foi provado nada eu guardei durante seis meses e está dando resposta e lembrando pessoal que o enraizador na verdade é nada mais que é uma ajuda para você fazer o enraizamento ele não vai não é milagroso você vai pegar uma estaca é por exemplo vai pegar um uma estaca qualquer um essa aqui é um uma estaca de goiabeira você vai pegar esse aqui vai pôr aqui dentro do enraizador vai pôr na terra e vai sair daí você tem um macete aí que eu falei tem uns cortes que você não tem um algumas coisas que você vão fazer que vai melhorar é o enraizamento e se você não fizer da forma correta não vai funcionar tá não funciona você fazer da forma correta a forma que eu falei ali aí você vai pegar um saco plástico algumas pessoas não 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 fazem não fazem dessa forma eles eles fazem uma estaca dessa forma tá aqui eu geralmente também as estacas aqui eu põe um estufa porque com um saquinho plástico eu pego um saco plástico aqui ponho como estufa deixo lá é para não desidratar a planta certo e vai manter a temperatura caso você não tenha dificuldade de botar um saco plástico você vai pegar uma garrafa pet aqui ó corta ela e vai por aqui em cima ok pessoal em cima daqui daqui vai deixar lá todos os dias você dá uma regadazinha e dá uma olhada como tá se murchar isso aqui em até dois três dias não funcionou não funcionou cara você vai ter que fazer novamente vai testar uma hora você vai conseguir ok bom pessoal só isso aí se gostou deixa o seu like é se inscreva no meu canal para o canal crescer mais e até o próximo vídeo e obrigado pela atenção